Volto a despertar e pra ti vou olhar Traz o meu coração junto a ti Nada irá te parar, nem o céu nem o mar Nada poderá frear o teu amor Teu amor é real e nunca falhará, não falhará Foz do meu controle o teu grande amor Teu amor é real Teu amor é real Em ti, Jesus, eu sou livre Teu amor é real Teu amor é real Teu grande amor Teu amor é real Teu amor é real Teu amor é real Teu grande amor 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 Teu grande amor